Hoje vai ter uma festa, muita violência e bomba pra você É pro meu adversário, vestido de amarelo vou botar é pra fuder Com felicidade e amor no coração, hoje é domingo sem festa no caldeirão Bate, bate palma, é hora de agitar, no time que eu fosse eu vou brincar Ô, 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 boraえっ já bebe, que chevou panela de gol Ô, 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 boraえっ já bebe, que chevou panela de gol Hoje vai ter uma festa Muita violência e bomba pra você É pro meu adversário Vestido de amarelo vou botar é pra fuder Com felicidade e amor no coração Hoje é domingo sem festa no caldeirão Bate, bate palma, é hora de agitar O time que eu sou, se eu vou brincar Oh, 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 oh Bora jovem desde que chegou panela Oh, 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 oh Bora jovem desde que chegou panela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Exército, vermelho, massacra jovem gay 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 Quebra inferno, luz da vida é o terror Eu sou o planilho, eu sou o planilho Exército, vermelho, massacra jovem gay Exército, vermelho, massacra jovem gay Exército, vermelho, massacra jovem gay Luz da vida é o terror, eu sou fanáutico, exército vermelho Exército vermelho, massacra jovem gay Quebra é inferno, Luz da vida é o terror, eu sou fanáutico, exército vermelho Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver bater de frente Quero ver, quero, 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 quero ver bater de frente com um bom de destruição Eu sou da PJF, não te cor de coração Arrebento nos aflitos, boto logo pra correr No retiro ou esculacho, jovem gay vai se fuder E no arrudão, tô quebrando a quem merece Aí pé, não sai do lado quando o PTJF No meu bom dia é sinistro e bota o terror Sai da frente, seu otário, eu sou da Panáutico Querero ver, bater de frente com um bom de destruição Eu sou da PJF, não te cor de coração Arrebento nos aflitos, boto logo pra correr No retiro ou esculacho, jovem gay vai se fuder E no arrudão, tô quebrando a quem merece Aí pé, não sai do lado quando o PTJF No meu bom dia é sinistro e bota o terror Sai da frente, seu otário, eu sou da Panáutico Quero ver, bater de frente com um bom de destruição Eu sou da PJF, não te cor de coração Arrebento nos aflitos, boto logo pra correr No retiro ou esculacho, jovem gay vai se fuder E no arrudão, tô quebrando a quem merece Aí pé, não sai do lado quando o PTJF No meu bom dia é sinistro e bota o terror Sai da frente, seu otário, eu sou da Panáutico Oh, eu sou fanáutico Bota o maior terror Chamei a jovem gay pra disputar na mão Eu sou PJF, bonde da destruição E dentro do chiqueiro o bicho pegou Invadiu a outra, eu sou T. Rojão na inferno E com meu inscrito vermelho Fiz a multice a chorar, só chorar, só chorar Corre, corre jovem gay, chegou seu pesadelo Eu sou fanáutico, exercito vermelho E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar tu copiar Só olhar, só olhar Corre, corre jovem gay, chegou seu pesadelo Eu sou fanáutico, exercito vermelho E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar tu copiar Só olhar, só olhar Vai, assim Oh, eu sou fanáutico Bota o maior terror Chamei a jovem gay pra disputar na mão Eu sou PJF, bonde da destruição E dentro do chiqueiro o bicho pegou Invadiu a outra, eu sou T. Rojão na inferno E com meu inscrito vermelho Fiz a multice a chorar, só chorar, só chorar Corre, corre jovem gay, chegou seu pesadelo Eu sou fanáutico, exercito vermelho E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar tu copiar Só olhar, só olhar Vai, assim Corre, corre jovem gay, chegou seu pesadelo Eu sou fanáutico Eu sou fanáutico, exercito vermelho E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar tu copiar Só olhar, só olhar Vai, assim Tchau 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 Eu tenho a mania que já é tradição De nunca me entregar e não cair ao chão O uniforme avermelhado com granada e fuzil Quem não for TJF Eu tenho a mania que já é tradição De nunca me entregar e não cair ao chão O uniforme avermelhado com granada e fuzil Quem não for TJF Quem não for TJF Quem não for TJF Eu tenho a mania que já é tradição De nunca me entregar e não cair ao chão O uniforme avermelhado com granada e fuzil Quem não for TJF Eu tenho a mania que já é tradição De nunca me entregar e não cair ao chão O uniforme avermelhado com granada e fuzil Quem não for TJF Quem não for TJF Quem não for TJF Quem não for TJF Balança o caldeirão E bota maior terror Jovem quem saiu voado Chegou a panalticou Os bumbus, moleque chapadão Arregaça que eu sei Todo mundo preparado Pra quebrar o inferno gay Balança o caldeirão E bota maior terror Jovem quem saiu voado Chegou a panalticou Os bumbus, moleque chapadão Arregaça que eu sei Todo mundo preparado Pra quebrar o inferno gay Balança o caldeirão E bota maior terror Jovem quem saiu voado Chegou a panalticou Os bumbus, moleque chapadão Arregaça que eu sei Todo mundo preparado Pra quebrar o inferno gay Balança o caldeirão E bota maior terror Jovem quem saiu voado Chegou a panalticou Os bumbus, moleque chapadão Arregaça que eu sei Todo mundo preparado Pra quebrar o inferno gay Balança o caldeirão Balança o caldeirão E bota maior terror Jovem quem saiu voado Jovem quem saiu voado Chegou a panalticou Os bumbus, moleque chapadão Arregaça que eu sei Arregaça que eu sei Todo mundo preparado Pra quebrar o inferno gay Cheiro de leão queimado Cheiro de leão queimado Cheiro de leão queimado De tricolor torrado Chiqueiro tá dominado Eu sou a maior Eu sou a maior do estado Eu sou fanalticou O bonde considerado Eu sou fanalticou Nem venha Deixa eu com nauticou Doutor L.A. L.A. Eu sou fanalticou Nem venha Deixa eu com nauticou Doutor L.A. Cheiro de leão queimado De tricolor torrado Chiqueiro tá dominado Eu sou a maior do estado Eu sou fanalticou O bonde considerado Eu sou fanalticou Nem venha Deixa eu com nauticou Doutor L.A. L.A. Eu sou fanalticou Nem venha Deixa eu com nauticou Doutor L.A. Cheiro de leão queimado De tricolor torrado Chiqueiro tá dominado Eu sou a maior do estado Eu sou fanalticou O bonde considerado Eu sou fanalticou Nem venha Deixa eu com nauticou Doutor L.A. L.A. Eu sou fanalticou Nem venha Deixa eu com nauticou Doutor L.A. Exacito vermelho Puta que pariu Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Exacito vermelho Exacito vermelho Exacito vermelho Puta que pariu Eu sou fanalticou A maior do meu Brasil Inimigo sai da frente Já foi feita a união Das torcida de moral No Nordeste é tradição Quem quebrou a remo gay Foi o terror bicolô Quem expulsar tufiguei Claro que é a se aramou A gangue alvinegra Bota pra esculachar Acaba com a máfia gay Faz os pilantras chorar Não mexa com o CV O comando é vermelho O terror do meu Recife Claro é a fanalticou Já foi feita a união Se for louco Faço um teste Mas tô sido organizada Maior do Norte e Nordeste Esse é o lado B Acho bom não me encarar O meu bonde é chapa quente Pau no cu do lado A Sai da frente Sai do lado B É chapa quente Inimigo sai da frente Já foi feita a união Das torcida de moral No Nordeste é tradição Quem quebrou a remo gay Foi o terror bicolô Quem expulsar tufiguei Claro que é a se aramou A gangue alvinegra Bota pra esculachar Acaba com a máfia gay Faz os pilantras chorar Não mexa com o CV O comando é vermelho O terror do meu Recife Claro é a fanalticou Já foi feita a união Se for louco Faço um teste Mas tô sido organizada Maior do Norte e Nordeste Esse é o lado B Acho bom não me encarar O meu bonde é chapa quente Pau no cu do lado A A Sai da frente Sai do lado B É chapa quente A Sai da frente Sai do lado B É chapa quente Inimigo sai da frente Já foi feita a união Das torcida de moral No Nordeste é tradição Quem quebrou a remo gay Foi o terror bicolô Quem expulsar tufiguei Claro que é a se aramou A gangue alvinegra Bota pra esculachar Acaba com a máfia gay Faz os pilantras chorar Não mexa com o CV O comando é vermelho O terror do meu Recife Claro é a fanalticou Já foi feita a união Se for louco Faço um teste Mas torcida organizada Maior do Norte e Nordeste Esse é o lado B Acho bom não me encarar O meu bonde é chapa quente Pau no cu do lado A Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Dezoito anos de pura tradição Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Dezoito anos de pura tradição A fanaltica é sinistra Dá um show no caldeirão Com o Kuki Matador E o Tiago Tubarão Nós mandamos no retiro E reinamos no arrudão Destruído de defesa Já chegou meu artilheiro O Kuki Matador Não dá mole pro zagueiro Fez outro gol de placa Em cima do meu rival Arrebenta no arruda No retiro tem moral Por isso é que eu te falo O Kuki Matador O caldeirão vem abaixo Com o grito fanaltico Destruído de defesa Já chegou meu artilheiro O Kuki Matador Não dá mole pro zagueiro Fez outro gol de placa Em cima do meu rival Arrebenta no arruda No retiro tem moral Por isso é que eu te falo O Kuki Matador O caldeirão vem abaixo Com o grito fanaltico Fanaltico O Kuki é matado Fanaltico O Kuki é matado Destruído de defesa Já chegou meu artilheiro O Kuki é matador Não dá mole pro zagueiro Fez outro gol de placa Em cima do meu rival Arrebenta no arruda No retiro tem moral Por isso é que eu te falo O Kuki é matador O caldeirão vem abaixo Com o grito fanaltico Fanaltico O Kuki é matado Fanaltico O Kuki é matado Destruído de defesa Já chegou meu artilheiro O Kuki é matador Não dá mole pro zagueiro Fez outro gol de placa Fez outro gol de placa Em cima do meu rival Arrebenta no arruda No retiro tem moral Por isso é que eu te falo O Kuki é matador O Kuki é matador O caldeirão vem abaixo Com o grito fanaltico Destruído de defesa Já chegou meu artilheiro O Kuki é matador Não dá mole pro zagueiro Fez outro gol de placa Em cima do meu rival Arrebenta no arruda No retiro tem moral Por isso é que eu te falo O Kuki é matador O caldeirão vem abaixo Com o grito fanaltico Fanaltico O Kuki é matador Fanaltico O Kuki é matador Quando, 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 quando Quando toca, quando toca, quando toca, quando toca, quando toca, quando toca, quando toca a explosão A inferno passa mal, a tal da jovem gay, foi parar no hospital Como é um pilotão de ato, ninguém bota o terror Quem acaba com a mordiça, quem acaba com a mordiça, é a fanaltico Quando toca, quando toca, quando toca, quando toca, quando toca, quando toca, quando toca a explosão A inferno passa mal, a tal da jovem gay, foi parar no hospital Como é um pilotão de ato, ninguém bota o terror Quando, 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 quando ele entra em campo, a jovem passa sufoco A fanaltico arrebenta, grita no estádio todo O bode é sinistro e tem disposição Tiago Tubarão, o terror do caldeirão Quando, 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 quando ele entra em campo, a jovem passa sufoco A fanaltico arrebenta, grita no estádio todo O bode é sinistro e tem disposição Tiago Tubarão, o terror do caldeirão Quando, 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 quando ele entra em campo, a jovem passa sufoco A fanaltico arrebenta, grita no estádio todo O bode é sinistro e tem disposição Tiago Tubarão, o terror do caldeirão Quando, 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 quando ele entra em campo, a jovem passa sufoco A fanaltico arrebenta, grita no estádio todo O bode é sinistro e tem disposição Tiago Tubarão, o terror do caldeirão Quando, 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 quando ele entra em campo, a jovem passa sufoco A fanaltico arrebenta, grita no estádio todo O bode é sinistro e tem disposição Montagem do balboa, rola o maior terror Sai voado o jovem gay, chegou a fanaltico Da porrada na caniça, sai quebrando a inferno VJF, os moleques são perversos VJF, os moleques são perversos VJF, os moleques são perversos A montagem do balboa, rola o maior terror Sai voado o jovem gay, chegou a fanaltico Da porrada na caniça, sai quebrando a inferno VJF, os moleques são perversos 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 VJF, os moleques são perversos